Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar o Python para probabilidade estatística vai ser um tema bem interessante, vou começar aqui de uma forma bem introdutória, bem tranquila e ao longo dos vídeos a gente vai aprofundando aí o tema e eu quero no final mostrar para vocês como fazer uma modelagem do retorno de uma ação através de modelo probabilístico e estatístico então vamos lá, começando aqui com o Pandas importar aqui o Pandas e a ideia é a gente criar um jogo de dados que a gente vai jogar dois dados, seria o equivalente a jogar dois dados a gente vai somar os números que saem ali nas faces dos dados então como é que a gente vai fazer isso? para isso eu vou criar aqui um DataFrame que eu vou chamar de dado e aí eu vou criar uma lista com o número das faces eu vou passar columns criar uma coluna chamada face, vou exibir aqui o dado então a gente tem um dado aqui de 1 a 6 como é que a gente vai fazer para simular, jogar os dados então? então eu vou utilizar aqui o dado, utilizar o método sample do Pandas e aí eu vou passar aqui o parâmetro 2 que eu quero falar aqui, eu vou jogar duas vezes o dado passar aqui o parâmetro replace igual a true rodando aqui, então a gente jogou os dados duas vezes então se eu rodar aqui, cada vez que eu rodo aqui seria a primeira linha, a primeira jogada do dado e a segunda linha, a segunda então como é que eu faço para somar aqui de um ponto sum? então aqui eu já tenho a soma dos dois e vou filtrar aqui pela coluna face então aí eu já tenho cada vez que eu executo essa linha é como se eu estivesse jogando dois dados e fazendo a soma dos dados, certo? essa função, esse método sample ele pega amostras aleatórias aqui do meu conjunto de dados então eu estou pegando aqui duas amostras com repetição e somando as duas como é que eu poderia fazer para jogar várias vezes aqui vou criar aqui uma variável jogadas vai receber 10, vou jogar 10 vezes vou criar aqui uma resultados e aí eu vou criar uma lista aqui então vai ser for e in range é jogadas então cada vez que eu percorro esse for eu vou executar esse comando aqui rodando aqui e vou dar aqui um print resultados então assim eu tenho cada elemento aqui seria o retorno dessa função aqui em cima que é a soma dos dois resultados então toda vez que eu rodo aqui seria como se eu estivesse executando 10 jogadas 10 vezes aquelas jogadas ali esse exemplo aqui é bem simples mas só com isso a gente já pode ter acesso a alguns conceitos bem interessantes de estatística e probabilidade então o primeiro deles é o conceito de experimento aleatório que é o que? é algo que pode ser repetido indefinidamente sob condições essencialmente inalteradas não podemos afirmar qual resultado particular irá ocorrer quando a gente joga ali a gente não sabe qual resultado vai ocorrer mas por outro lado a gente sabe o conjunto de todos os possíveis resultados e a terceira característica do experimento aleatório é que o resultado individual pode correr de uma forma acidental a gente realmente não sabe qual vai ser o resultado ali daquele experimento em específico mas se a gente repetir um grande número de vezes a gente consegue ter uma regularidade então outro ponto aqui importante de estatística é a questão do espaço amostral que é o que? é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório então aquele jogo de dados ali nada mais é do que um experimento aleatório toda vez que eu executo a função ali de rodar os dados de jogar os dados eu estou executando um experimento aleatório e o conjunto de todos esses resultados possíveis seria o meu espaço amostral no caso aqui o espaço amostral do nosso experimento são todos os resultados possíveis ao se somar as faces de dois dados numerados de 1 a 6 então numericamente aqui a gente tem um conjunto com os números naturais aqui de 2 a 12 porque o menor valor da face é 1 então se eu jogar 1 mais 1 então o meu resultado seria 2 e por outro lado o maior valor é o 6 então se eu jogar e cair 6 duas vezes eu tenho o meu resultado 12 então esses aqui são alguns conceitos de estatística que eu queria apresentar para vocês e a gente se vê no próximo vídeo valeu pessoal